O fumante, o fumante é isso aí, o lixeiro aqui, os do latinho, tá vendo? Mas ele jogou no chão, na chão, é... Senhor fumante, senhor fumante, tenha consciência de que uma bituca de cigarro é tão pequena, muito pequena, é verdade, é apenas 5 centímetros de bituca, por mais ou menos 80 milímetros de diâmetro, mais que no espaço, juntando todas e quantas mil, forma um montante muito grande. Então tenha consciência, senhor fumante, eu não fumo esse trem não, esse trem mata. Gente, é o seguinte, você tem que entender o seguinte, o cigarro, aparentemente, pra quem fuma é bonito. As mulheres põem na ponta do dedo, esticam os dedos bem fortes, fica aquela coisa mágica. O homem põe entre os dedinhos, é bonito, não é verdade? Ele te mata de dentro pra fora, entendeu? Ele te mata de dentro pra fora, entendeu? Ele te mata de dentro pra fora. Quando você perceber, tu tá morto, irmão, tu tá morto. E bebida? Ah, bebida é gostosa, eu gosto de um trem também. Bebida é bom, uma cerveja gelada, uma cachaçinha gostosa, bom. Se não bebe, também bebo, gostosa, bom, bom demais, bebo. É o mal aparente. Lembra bem? Mal aparente. Por que mal aparente? Porque quando você bebe, quando você fica bebinho, doidinho, faz baguncinha, fala palavrão, vira machão, aí é feio, né? Óbvio, você passa vergonha, você vê numa festa de parente, nem te xinga e te humilha, é feio, né? Mas também faz mal. Qual a diferença? É o mal aparente. Aquele mal que você sofre na carne, na pele, a consequência vem à tona. Entendeu a diferença do mal da bebida e do cigarro? Simples. Isso é um lembrete fácil pra se entender. Entendeu? Fumou é gostoso, mas come você de dentro pra fora. Beber é gostoso, como você de fora pra dentro. É isso aí. É isso aí. Estamos aqui na rua Ricardo, na vida de Ricardo Gonçalves, saindo do aeroporto de Congonhas, sem dedo ao balas.